e fala galera beleza agora trazendo para vocês aqui ó um box da gtx 960 da smz smz chegou hoje eu vou abrir aqui para vocês é fiz o pedido dela em chover a data aqui fiz o pedido dela em 20 de maio ela foi postada no dia 5 de junho chegou hoje dia 26 é que acontece demorou para caramba na alfândega na verdade a postagem demorou um pouco e para chegar aqui demorou um pouco também ficou muito tempo na alfândega bom enfim você põe ali para atualizar vamos ver que é rapidão deixa eu ver se eu consigo focar e eles não saem disso aqui ó não hoje foi entregue mas estava aqui ó liberado pela alfândega ficou muitos dias aqui entendeu então assim você não conseguiu não conseguir acompanhar o processo é não sabia onde tava qual o caminho que ela fez então pode ser que tá demorando mas né dali para cá é tá em transe e não e eles não atualizam né então o que acontece eu achei que demorou para postar para chegar deu né do dia 5 ao dia 26 aí deu 20 dias aí fiz uma outra compra ontem já foi despachada hoje nessa que eu comprei para o meu vizinho e acredita aí que em 20 dias tá na mão aí bom eu vou fazer um box dessa daqui e quando chegar outra faço para vocês verem também vamos ver como é que ela tá aí ó já abri aqui né tô com a mão só destilei de peguei a faquinha mesmo vamos ver aqui se a gente consegue tirar aqui com a mão só sem suporte para o celular e é ó e aí e aí a e aí a e aí a placa vai colocar aí um vc abre aqui e aí já deixei esse modelo que eu peguei aqui é de 4 GB deixa eu sair um pouco do reflexo aqui modelo de 4 GB embaladinha né acho que é só né já vi algumas unbox aí tô fazendo vídeo aqui porque galera teve gente teve problema e eu vou fazer o teste também ver se eu vou ter problema aí desculpa aí tá aí o modelo né modelo da foto mesmo mesmo que tá vindo lá né tá agora já tem um colher travado aqui né uma colinha acho que pra ele não eles devem tá mandando com mais segurança né porque tá tendo problema no transporte bom os colher estão estão ok tem essa proteção embaixo aqui né vou tirar já saiu aparentemente nova né bom o que eu achei dela vou falar pra vocês aqui ela é bem leve né só fazer um comparativo pra vocês aqui eu tenho aqui uma uma GTX 760 ó quem conhece aí sabe essa aqui é bem pesada essa aqui tá com problema de ela não tá com artefato mas a tela dela tá verde então vou mandar pra assistência ver se compensa arrumar né bom pelo preço que tá aí as placas de vídeo acredito que compensa então achei ela bem leve bem pequenininha né a gente vai fazer aí a instalação e ver se ela tá tudo ok beleza já trago pra vocês aí galera a plaquinha tá encaixada aí né tá no esquema agora vamos ver se vai dar vídeo deixa eu ligar ele aqui bora ver aí se vai dar vídeo opa boa boa teu vídeo sem misericórdia vamos ver aí se eu não me arrependo da minha conta o pessoal fala que a placa esquenta demais mas eu vou falar pra vocês essa placa aqui ela só trabalha a 80 graus troquei pasta térmica fiz uma manutençãozinha na na no dissipador aqui e tudo mas ela não não tem jeito se você pegar um game pesado ela sobe os 80 tem aí tem que mexer lá no tem que mexer no no afterburner lá pra controlar a temperatura essa placa aqui ela deu problema porque deu um raio não tem um filtro não tinha nada aqui entrou um curto na HDMI quebrou aqui no HDMI e aí ela começou a dar problema de tela verde então acredito que não sei se é artefato se é ali no no processador dela no chipset não não acredito que seja não porque ela roda o game tranquilo você tira um print da tela verde e a tela não tá verde já testei pra ver se era monitor já testei ali em outros computadores dá esse mesmo problema então a questão do aquecimento acho que é até normal da 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 760 e eu vi falar que essa é da smz esquenta bastante bom vou fazer o teste né se ela não chegar aos 80 já tá valendo bom parece que deu vídeo aí vou instalar o driver e volta aí pra gente testar a imagem tá turva aqui foca lá ver outro bom galera aqui a gente tem aqui ó reconhecido aqui ó GTX 960 né um chipset ali GM GM 26 é então baixando o driver aqui ó 9 video tô usando o driver que tava tava instalado da 760 e aqui no 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 afterburner aqui o que é a temperatura 28 graus ó tá tranquilo ó então tá tá mexendo ali nos drivers né vou deixar ele instalar direitinho eu quero ver como que ele vai reagir nos games aí beleza mas por enquanto a temperatura tá tranquila reconheceu aqui tranquilo tá baixando o driver tranquilamente já comprei placa aqui na na região aqui de São Paulo que os caras falavam que era da da NVIDIA era da né era GTX e nem o driver aceitava então é complicado mas aqui aparentemente tá tudo ok por enquanto né vamos ver depois ali pra rodar os games como que ela trabalha então galera vamos ver aqui residente né resident evil 3 aqui é acho que a temperatura dele sobe também são jogos pesados né configuração aqui tá acho que cadê com gráficos 1080p pré-definição aqui vamos colocar equilibrado né equilibrado tá bom tá usando 2,3 de memória eu nem sei se ele consegue subir é tudo esse esses 4 gigas deixa eu fazer um teste aqui equilibrado máximo em prioridade nas gráficas 5 gigas vamos tirar alguma coisa aqui já deu uma desafogada acredito que vai subir sim a temperatura já tá em 70 graus deve manter seus 80 ali né mas a gente depois vai testar trocar essa pasta térmica ver se você vai fazer alguma configuração alguma coisa aí pra baixar essa temperatura porque se for pra rodar os 4 gigas a 80 graus ali não sei acho que não talvez não corrompa ali o chipset né a placa de vídeo mas não é legal ah ó tem que descer aqui mas desgotar aqui ó queria não queria não ó 75 graus é o bichão aqui O que foi isso? É lá, 80 graus Subiu bastante, né Sim, é Tá usando 100% de GPU, então Tem nem muito o que falar, né, galera Mas aí, ó 60 FPS, usando 6 GB de RAM Processador ali Nem puxa muito, meu processador é 7 de 4ª geração Achei que não puxa muito, sabe Então Vou pegar uma pólvora aqui Então, deixa eu ter mais nada aqui, né E aí ele segura ali aos 80, né Mas aparentemente a plaquinha é boa, né A plaquinha é boa A gente vai saber mesmo com o tempo de uso Vamos ver quanto tempo ela dura Aqui tem um também, né Deixa eu ver Uma granadinha Puxa boca Puxa boca, rapaz Montado, 4 tiros Ó pessoal, gostei da placa Gostei da placa aí Por enquanto, né Vamos A ver se ela não apresenta Uma falha aí Tá montando esses 80 Aí a gente vai ver o que dá pra fazer Pra Pra baixar ele, né Mas como a gente tá jogando aqui Um Um game pesado Como é um game pesado Então não dá nem pra Não dá nem pra falar nada, né Tentar configurar ele mais baixo Tá rodando a 60 Ali tá oscilando Mas tá bom Zumbi aqui, cara Cadê você? É, manteve o seu 60 Ali a 80 graus Galera, é isso Beleza Depois eu vou testar mais alguns games Vou trazer aí pra vocês Aí É A bateria Agora eu tenho que liberar espaço É Fala pra vocês Galera Se inscreve aí no meu canal Aí dá uma força Faz muito tempo que eu não gravo vídeo Eu vou tentar gravar agora Vou tentar trazer vídeo aí É Bom Tive uns problemas Então não consegui gravar Preciso do microfone melhor, né Isso aqui pega bastante ruído E todo barulho ao redor aqui Mas Tá trazendo vídeo novo aí Logo mais É isso aí, galera Pra quem Até recomendo ela Por hora Pelo custo, né O custo dela tá bom E Vamos esperar aí Ver se torcer aí Pra baixar aí Essas Essas placas de vídeo aí Pra gente Conseguir pegar coisa nova aí, né É isso aí, galera Valeu Deixe seu like aí Se inscreve aí no canal Valeu Abraços E aí E aí